Oi, pois é lá, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô me sentindo hoje aqui louco de lombriguento Faz um monte de vocês, mas não foi pouco Foi um monte de gente que mandou no e-mail, no Instagram, no direct do Instagram Instagram Ai, se você não me persegue, me persiga lá no Instagram, gente do céu Que hoje eu fiz um virado de banana que ficou uma delícia Eu mostrei pra vocês lá Quem me persegue no Instagram, viu, pensa que delícia virado de banana Vocês gostam virado de banana também? E daí, hoje, deu certo que eu ia trazer essa receita aqui pra vocês Que é de estrogonofe de bis O quê? É isso mesmo, fubá do céu Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida o tar do estrogonofe de bis Porque o negócio é o seguinte Se eu engordar aqui, vocês engordam junto Vão virar uma pelota só Porque não é justo engordar sozinho nessa vida Onde já se viu falar, fubá do céu Estrogonofe de bis Na verdade, isso não devia ser estrogonofe Devia ser estragobof Porque deve engordar Que eu acho que chega a pular a barriga pra frente Só pelos ingredientes que eu vi Mas a vida é assim, né Porque a mulher, quando ela casa com os homens Qual que é a primeira coisa que ela faz com os homens? Engordar os homens Porque elas querem que o homem engorde Que o homem fique feio, barbudo, barrigudo Que é pras periguete não querer ele mais Porque diz que o homem quando tá gordo É porque tá feliz no casamento Mas na verdade é um plano maléfico Das mulheres por trás Que é tacar comida nos maridos Que é pra fazer eles engordar Pra as outras mulheres não querer Daí sai aquele homem na frente da casa Barrigudo, sem camisa Com short por debaixo da dobra da barriga E um chinelo de dedo no pé olhando pro tempo Não é verdade? Não é assim, fubá? Bom, deixa pra lá esse assunto O foco é no nosso estrogonofe de bis, fubá do céu Enviado por lombriguentos finíssimos aqui do canal Que me perseguem no Instagram E mandaram essa receita pra mim Como eu já falei pra vocês Mas antes de nós começar, fubá Você se inscreva nesse canal Eu tô ajudando você a engordar Eu tô engordando sempre o Natal Você precisa se inscrever, fubá? Porque eu já falei pra vocês Quem tá assistindo até agora e não tá inscrito ainda É um clandestino Você não pode estar de clandestino nesse canal Isso aqui não é navio É importante também Que você aperte o sininho Porque daí o YouTube avisa você Quando vai ter vídeo novo aqui E eu quero que avise Se não avisar, você venha Você não me deixa sozinho aqui Que todo dia eu tô aqui batendo cartão Nem que seja pra eu vir aqui Cantar uma música da Xuxa pra vocês Mas eu venho E também você precisa apertar o joinha Porque daí o YouTube fica feliz E traz mais gente aqui pro canal E o YouTube mostra pra outras pessoas Assim, eu falo assim Você já viu o vídeo do fubá? Então venha Daí o YouTube traz mais gente Já fez tudo isso, fubá? Vamos fazer agora Nosso estrogonofe de bis então Porque até o final desse vídeo Eu quero ser 10kg mais gordo Ai meu Deus Bom, eu vou fazer a metade da receita Fubá Porque isso deve engordar de verdade E depois não tem quem coma aqui em casa Que eu já tô cheio de doce ali Que vocês mandaram Já tem o sorvete Que eu não terminei de comer ainda E eu acho que é bem doce Vocês sabem como que eu sou Pra receita muito doce, né? Só de pensar Já dá um negócio aqui na garganta E minha barriga sorta Então eu vou fazer só a metade Mas na sua casa Você faz a receita inteira Que eu sei que vocês têm um monte de criançada Lombriguenta, ranhenta Louco pra comer doce aí Então você faça pra isso, coitadinho Primeiro que eu vou precisar, fubá É uma caixa de bis Eu tô aqui com esse bis Que não é bis É um bis de outra marca Que vocês mandaram pra mim No vídeo e abrindo as coisas Qualquer coisa vocês dão uma olhada aqui Que veio um monte de as coisas gostosas E veio esse bis pro meio aqui Então eu vou pegar esse bis aqui Pode ser qualquer bis Olha, eu vou ser sincero com vocês Se eu não tiver bis Eu faço até com Mirabel O importante é fazer, né fubá? Eu vou arrancar esses daqui E me comer depois Ai meu Deus, caindo É, é o zóio do seis Eu nem fiz a receita ainda, fubá Calma, calma, calma Com o que pode O zóio do seis seca até pimentera E eu vou fazer nesse tacho aqui Nossa, esse tacho tá sujo, eu acho Não é sujeiro, eu acho Vou fazer nesse tacho aqui, fubá Que quem tem esse tacho Tem o melhor tacho do mundo Vou abrindo bis por bis Olha, é um bis de outro bis E vou O que eu vou fazendo na verdade? Eu vou desfalecendo o ex Nossa, tá duro Um pau de duro, fubá do céu Que eu tenho deixado lá no freezer Que eu gosto de colocar bis no freezer No congelador Que ele fica uma delícia Bem crocante Quando a gente compra uma marca Que não é muito boa Que ele já vem muxo Você pode pôr no freezer Que ele fica crocante de volta de novo Então, ó Nós vamos quebrando em três aqui Todos E pôr aqui no tacho Eu vou quebrar aqui E vou conversando com vocês Contando da minha vida Perguntando da vida dos seis Falando mais da vida dos outros Porque nós somos assim, na verdade Nós somos tudo na Himalaia Deixa eu ir quebrando isso aqui Bis é uma delícia, né fubá do céu Esses dias veio uma visita aqui em casa Eu falei, quer um bis? Falou que é, né Mas pensa a visita Comia em três pedaços Ela enfiava o bis inteiro dentro da boca Ia dando desespero De me hora que eu via a caixa acabando Que a gente oferece, fubá Por educação Agora eu já aprendi com a vida Que quando você for oferecer bis pra alguém Você pega dois, três bis E traz na mão e dá pra pessoa Não dê a caixinha pra ela se servir Porque dependendo da visita Eu pergosto comer até a caixa Tem visita que é capaz Ó Ai meu Deus Aí eu conversando com vocês Joguei até a casca aqui dentro A casca não, fubá A casca você deixa Só porque eu falei Que a turma ia comer casca Deixa eu coisando aqui o bis Tomara que seja gostosa A receita Fica a coisa mais linda Eu vi lá no negócio da mulher Deu uma vontade de mim Só que daí eu fiquei pensando Ih, o preço do bis E pra comprar o bis Porque não tá fácil, né Fubá Mas daí eu lembrei Que vocês tinham mandado bis aqui pra mim Eu falei, ah, eu vou fazer, né Como quem não quer nada De repente já é uma sobremesa Pra você estar servindo pra uma visita Num dia assim Que você faça alguma coisa na sua casa Você não precisa nem contar Que você tá fazendo com a mão Assim, ó Sem luva Faça com carne de unha e tudo Dependendo da visita Eu lavei a mão, viu gente Então tô falando aqui com vocês Mas eu lavei, eu juro Tô abrindo aqui Mas tá dando uma vontade de comer Mas não vou comer já Mas na verdade eu vou comer só um pedacinho Como quem quer nada Hummm Que bis gostoso Então tá dando um grito Pra a vizinha saber que eu tô comendo bis Que não é tudo isso aqui em casa Não acredito, meu Deus Eu tô fazendo com bis de amendoim Daquele que eu mais gosto Não era pra fazer com esse Era pra fazer com o de chocolate Ah, e agora já foi Você faça com bis do sabor que você tiver Eu tô fazendo com o de amendoim aqui Contra a vontade, mas eu tô O de amendoim era pra eu comer lentamente Vendo um filme Agora eu já fiz Tô fazendo com vocês Bom, agora, Fubá Pera aí Ai, que delícia Lembrar o dedo, né Nós vamos usar Um creme de leite Na verdade como é a metade da receita Eu vou usar só a metade do creme de leite Esse aqui é um creme de leite Que eu já tinha feito Pra fazer o vídeo do sorvete Vocês não viram o vídeo do sorvete aí Vocês dão olhada, Fubá É um corneto de pobre De limão ainda Pensa que delícia Acertemos a receita Inventei aqui, ó Vive a cores com vocês E agora eu vou usar esse resto De creme de leite aqui Porque na casa do pobre Só tem três opções Ou a caixinha tá fechada Ou ela tá comida Que as crianças comeram tudo Com alguma coisa Ou tá com o prendedor de pobre Aqui grudado Que é pra fazer outra receita Que foi que eu guardei Deixa eu ver se não azedou Ah, não azedou nada, Fubá Dá pra fazer Aqui na caixinha Tá falando que é pra guardar Três dias Mas o meu já faz dez Mas vamos que vamos, né Esse aqui é um creme de leite De vacas raríssimas Vidas lá da Noruega Às vezes elas passam Pela Europa também São vacas tão eficientes Que quando você pede o leite Elas mandam o leite Por Sedex 10 O creme de leite no caso, né Eu só não abri uma caixa nova aqui Porque já viu a situação, né Acabei de vir do carnaval Deixei tudo meu dinheiro lá Se vocês não viram o vídeo Vocês dão olhada aqui também Mui, meu dinheiro Fubá do céu Então a única coisa Que tá finíssima aqui É a vaca E eu tô numa situação Que dá até dó Daqui a pouco é perigoso Passar uma escola de samba Na frente da minha casa Me cobrando Com carro alegórico e tudo Com meu nome lá na frente Escrito SPC Ai, senhor Porque ir pro carnaval é fácil Manter o nome limpo Que é difícil, Fubá Agora, Fubá Nós vamos pegar Um doce de leite Isso aqui é feito por vacas Raríssimas também Só que são vacas Que elas têm açúcar no sangue Então Elas já dão Leite condensado As mais cri-cri Dá um doce de leite pastoso Que é mais difícil De convencer elas Deixa eu abrir aqui Eu achei esse daqui Do mais barato possível Fubá Esse aqui custou 3 real Ele veio em 300 gramas Então nós vamos fazer assim Ai, meu Deus Não abro Ai, que cheiro gostoso Fubá do céu O cheiro pra vocês verem Hum Tá certo que tá parecendo Aquele sabão De dar brilho em panela Né, mãe Olha, é até duro Meu Deus Mas esse foi o mais barato Que eu achei Na verdade Eu queria achar Aquele chup-chup Lembra que tinha antigamente Aquele melzinho Que a gente chupava na escola Ai, que delícia Que era aquilo Que tinha as meninas ricas Que elas chupavam uns Que pareciam um saquinho de leite Mas só que eles fabricavam Os pititicos também Pra nós que é pobre Não passar tanta lombriga Na verdade Mas não tem problema Cada um se vale Com o doce de leite que tem Nem que seja isso aqui Que parece sabão Na receita original Ele pede pra fazer a metade Então ó Vou dividir a metade aqui ó E na nossa receita Eu já tô fazendo a metade Então eu vou dividir aqui ó Mais um pedaço Nossa senhora Daqui a pouco vai ser um trisco Do doce de leite né Ó, aqui tem 300 gramas Então você imagina 300 gramas dividido em 4 Eu não sei fazer conta Vai tá aparecendo aqui na tela Então é isso que nós vamos precisar É bom esse daqui Que parece sabão Que eu já mais fácil tirar Peguei aqui o Morciforme Pra ajudar eu Eu lembro uma vez Falando de sabão A mãe tava fazendo sabão em casa E a mãe faz um sabão Louco de bom Qualquer hora eu trago a receita Aqui pra vocês Que é com óleo velho E soda cáustica E pra esfriar Pra empedrar Ela colocou tudo assim Numa assadeira velha Que tinha E saiu Quando eu cheguei Eu achei que era doce de leite Coloquei a mão assim Tava até meio quentinho ainda Que era por causa da soda né Peguei uma coerada Fubá e taquei na língua Minha língua ficou branca Eu saí correndo que nem o satanás da rua A mãe gritava Gritava E a mãe não sabia o que tava acontecendo E eu com a cuia na mão Daí a hora que a mãe viu Que eu tinha lembido O sabão dessa Pensa que a mãe acudiu A mãe pegou um aguasca E ó Ai mãe apanhei aquele dia Fui dormir quente Nunca mais lembi o sabão da mãe Mas vamos fazer aqui ó Vou pegar aqui ó Tô colocando tudo aqui no taço Viu Nossa No mãe não sai De jeito nenhum Eu falo Isso aqui deve limpar um alumínio Que dá até gosto Tá vendo ó Divido em quatro Só peguei um buraco Agora Agora a mulher diz que é pra misturar tudo Vamos misturar aqui ó Vai saboando bem aqui O bisco doce de leite No creme de leite Que diz que daqui a pouco Já derrete o creme de leite O creme de leite é bom né Esse daqui eu não sei não Isso não vai virar uma bala Esse tique puxa aqui Pergunta se tá misturando Fubá do céu Tá virando um monte de bolinha Meu doce de leite Mas misturar aqui é bom nada E olha que eu tô usando Mortifome aqui ainda Pra ajudar eu Ai eu vou mexer bem de novo Ó A parte boa É que fica com cor de estrogonofe ó Parece estrogonofe de carne Sabe quando você compra aquela carne Bem escura Da mais barata Pra fazer o estrogonofe Você tá com vontade Mas você não tem dinheiro Pra comprar o filé mignon Daí você deixa a carne de molho No leite de mamão primeiro Pra ela dar uma amolecida Depois você faz o estrogonofe Tá igualzinho ó Ai meu Deus do céu A gente que é pobre Se vira de cada jeito né É uma aventura a vida do pobre Acho que a hora que a gente morre Chega no céu A gente é chamado até de Dora Aventureira lá A gente chega até cansado Com cicatrizes Bom Tá mexido o fubá Não vou dizer pra vocês assim Nossa como tá misturado Mas pergunta se meu doce de leite mistura Agora a mulher diz assim Que é pra nós colocar Uma taça bem bonita É taça mais bonita que o meu Gente vai ficar aqui mesmo E depois É pra deixar na geladeira Por 4 horas Então eu vou deixar Nossa sobremesa lá Nossos estrogonofe de pobre De bis na verdade né Pobre porque o bis não tá barato Nossos estrogonofe de bis Dentro da geladeira Por 4 horas E depois que gelar Eu volto aqui com vocês Pra nós experimentar fubá Espere aí Pronto fubá Pronto fudaço Olha fubá do céu Ai o cheiro tá maravilhoso Olha isso daqui Chega a esticar Fubá do céu Ai vou experimentar Vou parar de falar Vou experimentar Pra ver se tá gostoso Esse doce aqui Deixa eu ver Hummm Fubá do céu Que delícia Meu Deus É uma delícia Muito deliciosa Ele tá doce Mas não tá enjoativo Gente Faça que olha Chega a ser um pecado De gostoso Hummm Que doce maravilhoso Muito mais gostoso Que doce de padaria Fubá Ai meu Deus Que delícia mesmo Eu imaginava Que ia ficar enjoativo Sabe Daquele jeito Assim Mas não Hummm Mas ficou gostoso Gente Eu tô comendo aqui Olhando pra baixo Pra queimar As suas crianças Vão dar um grito Na casa se fizer É muito gostoso Hummm Nem que daí Vire uma pelota Nem que daí engorde Ai que gostoso Que eu não aguento Vão estar comendo Um negócio desse Faça na sua casa Fubá Que você há de gostar A criançada Há de gostar A visita Vai chegar Frequentar A sua casa Se oferecer pra ela Tá uma delícia Mesmo Ai que eu Eu não imaginava Que ia ficar com os outros Gente Mas ficou Faça o estrogonofe de pia Depois você conta pra mim Você tem uma foto Você posta lá no feed Do Instagram Me marque Eu quero dar coraçãozinho Tá bom Ai Eu espero que você tenha gostado Essa receita Espero que você tenha pegado Uma carreta de lombria Mas aquela carreta Comprida Porque é uma delícia Esse doce Aqui embaixo Tem uma receita Tem um monte de vídeo Aqui embaixo Deu uma fuçada Fubá Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois E sorria bastante Fubá Sorria sempre Porque eu gosto De saber Que vocês estão alegres Que vocês estão Sorrindo Que vocês estão gostando Pelo menos uns dentinhos Por aí Muito obrigado Para me assistir Até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau